Oi, aqui é o Judo em mais um Minecraft, só que esse é o primeiro episódio de uma nova série. Por que é uma nova série? Porque é no 1.2.1, pode ver aqui na base. Então, vamos lá, que é o novo mundo. Opções, balbones sim. Ok, tá tudo... Não, 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 botei errado. Pronto, agora foi. Então, voltamos quando já estiver pronto pra jogar. Então, ó o corte. Bom, chegamos aqui. A ideia da série é simples. Depois, vou jogar e ir jogando e mostro. Já vi uma coisa nova, já vi umas duas coisas novas. Só que eu não sei direito como chegar lá por enquanto. E eu não tô achando meu balbônus. E eu... Fui parar em uma coisa que talvez seja interessante pro... Já que a atualização foi do mar. Ter parado nessas ilhas talvez seja interessante. Ah, achei o balbônus. Tava meio escondidinho, então... Refina tudo. Refina tudo. Refina tudo. Ah, aqui ó. Livro de receitas, né? Vamos ver se a gente encontrava o novo. Ah, não, não, não. É só as coisas que a gente achou. Ah, não deu nada de novo, não. Eu acho que vamos precisar... Tá tendo alguma coisa ali. Ah, acho que tô brigando. Eu nunca tinha visto isso, na verdade. Porque eu nunca tinha mexido nesse jogo. No... 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 Eu não mexo muito nas versões recentes. Por causa dos mods. Então... Geralmente o mod é quase sempre pra 1.7, 1.10. Acho que o último vídeo que eu mexi foi no... 12 segundos depois. Ah, foi no Hardcore. No vídeo de Hardcore que não deu muito certo. Mas tá aqui no lado. E eu não sei o que fazer, na verdade. Porque... É uma versão nova. Eu vi as coisas. Eu vi que... Entrou... Entrou bicho novo. Bicho... Bicho para ser legais. Mas... Não vamos encontrar um... Um mod novo por aqui. Pelo menos não por enquanto. Eu quebrei o troço errado. Porque ainda tá faltando... Esse fica... É um... É um mod... De... Uma raia que voa. E ele quebra muito... Pelo que eu já andei conversando com o outro. Outros que tem nem mais que eu. E ele quebra muito as farms. De mobs. Que geralmente... Usavam no céu e... Largavam o rodão. Então agora não pode... Não pode mais. Porque ele vai... Ele é um bicho do céu. Que vai atrás dos... Dos que voam. Eu acho que o dia... É que tem mais preparado pra vir até aqui. Eu acho que... Nossa, tem um pouco de cimento. Eu acho que eu não... Vou... Ainda bem que não dá não. Só dá cansaço. E agora... O que é que eu acho que... Aqui não tem ar... E eu não vou pegar... Não vai dar tempo de... É fechado. É, e agora me deram dano. E agora eu vou tomar dano do... Do... Eu tinha... Eu tinha vida. O que que eu... O que que me deu tanto dano? E agora eu perdi tudo lá lá embaixo. Não, foi um bom começo. Porque eu já perdi tudo e... Eu não vou conseguir pegar de novo. E agora as guardiões estão bem em cima de mim. Não vai dar pra ir tentar não. Eu vou ter que migar pro outro lado. E voltar ali quando tiver mais tempo. Então... Eu vou catar mais madeiras e ir ao corte. Bom... Já voltamos aqui. E já fiz uma picareta de pedra e uma de madeira. E uma espada de pedra também. Agora o problema é... Eu não vou poder ir pra lá. Porque lá tá o tempo. E eu não tenho como passar do tempo. Porque os guardiões me matam antes. E... Eu esqueci de testar alguma coisa antes. Pegar alguma coisa pra testar antes. Que supostamente... Iam fazer uma alteração. No Minecraft. Que ia deixar... Diferente. Ia acontecer isso. Não, não, não. E não. Dá pra fazer então. Era pra... Não quebrou tanto... As farms como... Era pra acontecer. Pelo menos pelo que diziam. Porque as... Precios de plates. Placas. E cercas. Iam... Iam criar ar ao redor delas. Ia ser... Ia ser passável pela água. Não sei se eu achei um bug em alguma coisa. Ou não. Mas... Porque aqui ainda não é a... Versão. A versão final. Mas... Então ainda podem alterar. Se eu entendo direito. Mas... Oh, legal galinhas. Uma não tem árvore. Na outra não tem... Não tem animal. Tem vaquinhas também. Problema é... É bom... Porque eu tô em conexão direto com... Ah... Tem uma mina. Agora o problema é... Como que eu faço pra viver... Com tanta... Pouca terra. É um desafio que eu nunca fiz. É Minecraft Ilhados. É um... Um... Bom nome alguma série se vocês quiserem. Mas... Se quiserem podem... Avisar nos comentários que eu deixo como Ilhados. Gente tem que melhorar pra conseguir ir no templo. Vou dar uma pesquisa pra ver como se faz essas coisas. E no próximo vídeo eu vou ver se responda. Que eu não lembro. O que que eu tô fazendo? Tocar tão enlouquecidamente... Semente pro... Pra ver se faço uma plantação de trigo. Que eu não quero matar... As únicas... Os únicos animais que eu vi até agora no mapa. Embora eu deveria... Já começaram. E não vai dar pra fazer construção a tempo. Talvez só veio o... Um dos mobs. Porém que eu acho que... Não vai dar pra... Eu não tenho material suficiente pra fazer a construção. Não vou ficar com... Pronto. Pronto. Eu se eu devia ter esperado mais tempo. Eu não quero ir pra perto dos... Creepers... Eu acho que tinha Creepers... Tinha Creepers... Por que se... Não tem muita terra, Creepers vai destruir a terra. E eu quero terra Então vamos cá Isso aqui tem que ser contra a picareta Vamos só explorar a mina primeiro E acabou a mina Talvez essa mina seja melhor como Pra fazer tipo uma casinha Como é que eu estou querendo montar no Esse é do mar ou é do mob? Acho que é do mar mesmo Agora o mar tem som Isso é novo Porque antes o mar não tinha som Uma coisa que eu lembrei que falar agora a pouco é Não sair o vídeo na segunda Porque eu... Deu problema no vídeo E aí eu... Gravei e não gravei E depois deu problema na internet Acabei... Não indo Esse... Aí então... Deve ser... Esse vídeo da quarta vai servir como uns avisos pra live Que eu já estou lembrando que deve acontecer Já estou lembrando a vocês na verdade Que eu só falei meio estranho Que deve acontecer Na... No dia... No dia... Quinze... Essa sexta-feira Eu estou pensando em fazer a... A live... A live... A casinha aqui assim Tapar aqui Porque eu não tenho carvão Porque eu não tenho carvão Vai ficar tudo escuro Isso não é bom Isso vai contra a ideia de uma casa no Minecraft Eu não tenho madeira suficiente Então... Bota aqui só pra dar um lembrete que não pode cavar pra lá Então... Vamos só pegar isso daqui E já... Ah não, não, não é o do mob mesmo Então... Vamos lá voltar pra... Floresta Pra ilha floresta E... Lembre-se da live de business tour O jogo que eu avisei da live O jo... O vídeo que eu mostrei o jogo E a vida da live vai estar na lateral também Então acho que isso é tudo de recado De lembrete Eu acho que já deve ter dado um bom tempo de episódio Não tenho muita certeza Aconteceu muita coisa? Não, não aconteceu não Ou... Como sempre eu faço uma casa no solo Num buraco Só que... Nessa vez é a primeira vez que eu faço a casa Numa ilha E eu assim... Dentro do buraco Então ficamos por aqui E eu acabei de cair Num... Nesse Minecraft novo Obrigado por curtir Deixe seu curtir Obrigado por vir até aqui Obrigado se compartilhou Obrigado por assistir E... Tchau! Eu esqueci de fazer a plantação, né?